Música Amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do Mineirão Belo Horizonte Minas Gerais tem capacidade para 60.141 pessoas, não sei onde é essa uma pessoa mas capacidade para 60.141 pessoas, promessa de casa cheia, a torcida está aí, está animada porque afinal de contas, hoje é dia de Brasil e Argentina e Brasil-Argentina é sempre um jogo diferenciado não tem vantagem de empate, não tem nada o torcedor, claro que todo brasileiro sofreu, mas o torcedor mineiro em especial principalmente aquele que estava presente no estádio e que está hoje aqui aquele 7x1, não tem nada a ver com o jogo de hoje, é passado é o jogo de um jogador, né? é bom ganhar da Argentina, é melhor é bom ganhar da Argentina, é melhor e esse jogo faz parte da história de qualquer um é o grande clássico nós vamos seguir no protocolo vamos à execução dos hinos nacionais vamos ao Brasil é bonito o mundo do futebol para para assistir olha lá, Brasil Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro Casimiro, Arthur vamos fazer um também não é brincadeira não, o time da Argentina vamos lá com o time da Argentina olha só Armani goleiraço do River porque Brasil e Argentina é assim Brasil e Argentina é realmente diferente e a bola vai rolar e eu volto a repetir 90 minutos de futebol ao Torino eu falava da capacidade de 60 mil pessoas está muito próximo se alguém não vê quem recebeu o ingresso de graça e não quis vir olha Brasil na primeira tentativa de ataque aí a chance brasileira agora a batida para o gol estava paralisado estava valendo mais nada Roberto Firmino teve ali a chance mas já chegou Casa Grande e Júlio eu tenho uma uma ideia na cabeça quando você chega em 2, 3 minutos dá um susto no aniversário do adversário é sempre bom é ótimo evitando a saída ele evitou a saída de bola mas esqueceu da bola acabou perdendo Daniel que vontade nós vamos chegando aos 4 minutos lá vem cruzamento vem bola para a área Galvão Otamedi acabou de dar uma entrada no seu companheiro de time do Gabriel Jesus ali no meio que mostra exatamente do que é Brasil argentino recupera a posse de bola e o Gabriel bem já partiu falta nele os argentinos correm para cima do juiz o juiz mete a mão no cartão amarelo e já mostra o cartão amarelo e aí ele tentou girar a bola vem pelo meio da Argentina 1 por Argentina 0 para o Brasil aos 7 minutos e agora o Círculo se manifesta isso é que é importante tomou o gol vai com calma vai com calma tem que botar a casa em ordem esperar emocionar o time brasileiro é uma cena em casa tudo que esse jogador não deixa o cara jogar não deixa o cara jogar isso não deixa o cara jogar olha epa paredes encarou Felipe Coutinho e empurrou no peito ainda dá para cima dele corta doce para o meio tentou bateu tocou na frente Firmino veio buscar o Otamendi no jogo para o Coutinho deu a caneta aí o Otamendi veio e cortou não ouve nada seus Luiz não ouve nada Daniel Alves abriu bonito mete para o gol depois o cruzamento é o empate era a bola do gol era a bola do empate vamos com o torcedor 1, 2, 3, 4, 5 5, 6 dá para partir carregou tocou errar partiu preferiu lançar na área sai que é sua e agora já estão conseguindo tocar olha o Messi tentando a jogada pelo meio a tabela saber se marcava falta depois que você sabe onde ir e tomar a carteira do Messi final de campeonato cruzamento cruzamento e o gol da Argentina deu no ver a defesa brasileira o Agüero fecha se antecipa a marcação brasileira e Sérgio Agüero 2 para a Argentina 0 para o Brasil a bola ajeitada a Cunha botou na frente Daniel tirou o cara partiu deixou 3 para trás fez a enfiada de bola Agüero bateu vamos para 39 agora do Messi do Messi do Messi gol da Argentina um gol por isso o melhor jogador do mundo terceiro gol da Argentina ganha a torcida Argentina faz a festa olha a arrancada do Messi bola coladinha no pé esquerdo a característica dele abriu o espaço olhou para o goleiro meteu no ângulo curva a bola fechando um gol de Lionel Messi com a marca de Lionel Messi um golaço de Lionel Messi 3 para a Argentina 0 para o Brasil lá vem cruzamento bola na área bate pro gol bateu pro gol bateu no centro do gol acertar na casinha né como diz o Tite cruzamento não pode dar um espaço aí a tentativa de tabela ficou faltando Cebolinha no primeiro tempo até porque não teve espaço né casa para ele jogar estava encaixotado ali no meio da marcação ele não pegou uma bola do estilo da característica dele para fazer a jogada então não pegou na bola tem que pegar na bola quando está bem quando está no espaço dele é um jogador desse tipo a seleção tem que criar o espaço para ele tem que segurar essa o hábito apontar o centro de campo aponta o centro de campo Rony Saramano já vi essa seleção brasileira crescer em situações difíceis já vi essa seleção brasileira crescer para cima da Itália perdendo por 2 a 0 virar jogos importantes agora andar assim cabeça baixa sair de cabeça baixa desse jeito não tem gente que vai buscar a bola dentro do gol que pega a bola que traga para o meio que grite que diga vamos lá vamos fazer desse jeito saindo de campo assim dessa forma a coisa fica muito complicada porque é preciso é muita raça é preciso é muita garra é preciso é muita vontade para poder virar um jogo que se está perdendo lá vem cruzamento lá vem cruzamento vem bola para a área subiu lá vem pela esquerda cruzamento a Cunha tocou para o meio Marquinhos muita marcação argentina girou bonito Gabriel tocou na frente olha a Chantaruga perdeu tá difícil tá difícil tá difícil vamos lá Brasil vamos acordar vamos pra cima vamos usar o talento individual vamos pra cima chegando de novo cruzamento olha o toque agora virou drama de vez agora virou drama de vez passando nos 13 minutos pra desespero do time brasileiro pra alegria pra festa da torcida dos jogadores argentinos exatamente a bola agora não prendeu a bola ele correu e lá vem o Messi e agora o que que faz lá vem ele de novo gol da Argentina lá vem ele na tabela que ele fez recebeu na frente amigo aí não tem erro e aí começa um pouco da inexperiência dos dois zagueiros jogando em linha com o Messi filtrando entre eles mas também dos volantes que de forma nenhuma você joga contra a Argentina e deixa o Messi duas vezes chegar na cara do gol em cinco minutos a torcida joga as bandeiras tem o bandeiraço de novo é a revolta do torcedor brasileiro contra o futebol brasileiro mas a gente repete aqueles que mandam no futebol aqueles que deveriam comandar de forma correta o futebol em caráter de urgência antes que acabe com o futebol brasileiro tem que mudar esse calendário tem que organizar o futebol brasileiro para que não passe mais por isso a seleção do Brasil demoraram para reagir também e não reagiram até agora talvez o excesso de valorização na contusão do Neymar o time alguma explicação para essa postura brasileira em campo olha só que absurdo a chance de mais um gol é gol da Argentina Agüero Agüero de novo o Messi carregou fez a festa o cruzamento veio mostrou todas as suas falhas no time do Brasil e aí o Agüero segundo gol dele Sérgio Agüero mas a verdade é que no cruzamento ela bateu no olhos foi para dentro do gol mas se atrapalhou todo o Alisson foi ele bola e o juiz paralisa dá falta fora da área os argentinos vão pedir falta dentro da área será que vai entrar o VAR para a cobrança partiu você Alisson gol da Argentina uma página e a torcida brasileira que está irritada com o time aplaude o gol argentino três gols dentro do gol de honra uma velha frase um velho chavão do futebol chamado gol de honra para quem está perdendo uma goleada tão dura tão sofrida como essa e olha a irritação do torcedor brasileiro a Argentina toca na bola e o Rangri Tolé não tem nem como sair o Brasil ficou encaixotado lá vem a Argentina Messi tocou Gabriel Jesus adiantou de mais bora Gabriel vambora Gabriel no finalzinho bateu o gol do Brasil o chamado gol de honra da seleção brasileira e o torcedor e nem conta até com os que permaneceram no Mineirão ainda para esboçar uma comemoração é esporte o esporte é assim existem vitórias existem grandes vitórias existem derrotas que que tristecem realmente muito mas há que se ficar no sentimento de tristeza aí apita o árbitro final de jogo a torcida continua gritando com muito orgulho com muito amor tudo isso gente isso é uma simbologia as vaias para a seleção brasileira mostra claramente o sentimento do torcedor o bem maior do esporte brasileiro a paixão maior que sempre foi a seleção brasileira dói incomoda machuca quer ver o que machuca mais chora copiosamente o menino Gabriel Jesus a gente viu da repente